Piauí e Flamengo entrarão em campo no próximo domingo para fecharem o segundo turno. Com a bola rolando, o Piauí vai entrar com a vantagem de jogar pelo empate. Já o Flamengo, somente a vitória interessa, pois com a vitória o time rubro-negro conquista o segundo turno e a Copa Piauí, e o direito de disputar a Copa do Brasil de 2014. Na classificação geral, os números são favoráveis ao time do Flamengo, que possui 13 pontos, 4 vitórias e 6 gols de saldo. Enquanto o time rubro-negro ocupa a segunda posição, com 10 pontos, 3 vitórias e 7 gols marcados. Com a ausência dos torcedores nos estádios, a Federação de Futebol do Piauí e os clubes resolveram promover o jogo. Domingo, o ingresso custará R$ 5,00 na geral, R$ 10,00 nas arquibancadas e R$ 15,00 nas cadeiras, além de sorteios de brindes no intervalo do jogo. Flamengo e Piauí jogam domingo, às 5 horas da tarde, no Lindolfo Monteiro.